A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentino, para trazer a você mais um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a sua meditação. A Bíblia é uma palavra maravilhosa, é a palavra de Deus. E cada verso você pode ter centenas de mensagens. Esse verso que nós vamos ler é um exemplo que dá para tirar mais de uma mensagem aqui. Mas eu vou tirar uma mensagem. Hebreus capítulo 12, verso 24, diz, E há Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da expressão que fala melhor do que o diabo. Que verso tremendo e maravilhoso, há muita coisa para falar aqui. Poderíamos falar de Jesus, poderíamos falar da sua mediação, mas eu quero focalizar na nova aliança. Poderíamos também falar do sangue, o sangue da expressão que fala melhor do que o diabo. Mas eu quero focalizar nessa palavra nova aliança. E hoje, para a nossa meditação, quero falar de dez alianças na Bíblia. Dez alianças na Bíblia. A primeira aliança é a aliança edêmica. Edêmica, eu dou esse nome porque eu estava no jardim do Éden. A aliança que Deus fez com Adão. No jardim, Deus estabeleceu sua aliança e diz, colocou o Senhor no jardim o homem. Capítulo 2, de Gênesis, verso 6, se ordenou, dizendo, De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas a árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão, quando estava no Éden, Deus condicionou a vida do homem a um estado de inocência. Ele não tinha conhecimento do bem e do mal. Ele estava inocente. Então, essa primeira aliança, a aliança edêmica. Infelizmente, Adão não guardou a aliança e pecou. E aí, Deus, então, fez uma aliança com Adão. Gênesis, capítulo 3, verso 14 a 21. Depois você pode ler, mas eu quero focalizar o verso 15. Gênesis 3, 15, que é considerado o Proto-Evangelho. Diz-lhe, porém, inimizada entre ti, a mulher, e entre a tua semente, a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa, Deus promete que mandaria um Redentor da semente da mulher para ferir a cabeça da serpente. Muito bem, os homens, Adão saiu do jardim, os homens pecaram, Deus mandou o dilúvio, mas fez uma aliança com Noé, de nunca mais destruir a terra com as águas do dilúvio. Então, a terceira aliança, aliança com Noé. Você pode ler em Gênesis, capítulo 9, 1 a 17. Deus diz, eu estabeleço com vocês o meu conserto de nunca mais destruir a terra com as águas do dilúvio, como fiz, não é? Gênesis 9, 11. Eu, convosco, estabeleço o meu conserto, que não mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. A quarta aliança, aliança com Abraão. Gênesis 12, Deus diz a Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Gênesis 17, Deus estabelece o conserto com Abraão de dar a terra da sua peregrinação. Mas depois, Deus também faz o mesmo conserto com Isaac. Então, a quinta aliança com Isaac, Gênesis 26, 2 a 5. Deus diz, se Isaac ouvisse a sua voz como Abraão, Deus estabeleceria com ele o seu conserto. E a aliança continua com Jacó. Gênesis 28, 13 a 15. Você pode ver que Deus estabeleceu também a aliança com Jacó. Mas Deus também fez uma aliança com Moisés, em Êxodo, capítulo 19, versos 3 a 8, acerca da lei. E Deus faz uma aliança com Israel, Deuteronômio 29, de lhes dar a terra, de ser o Deus, se eles atentamente ouvissem a voz, o Senhor Deus. Deus também fez uma aliança com Davi, em 2 Samuel 7, 16, que não faltaria descendente que se assentasse no trono da linhagem de Davi. Davi ficou tão grato por essa aliança, não é? Segundo Samuel, capítulo de número 7, versículo 16, Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, e o teu trono será firme para sempre. E a última aliança, a nova aliança. Jesus diz, esse é o cálice da nova aliança. 1 Coríntios 11, 25, Mateus 26, 28 e Hebreus 12, 24. Jesus, o mediador de uma nova aliança. Dez alianças na Bíblia. Primeira aliança, aliança edêmica. Segunda aliança, aliança com Adão. Terceira aliança, aliança com Noé. Quarta aliança com Abraão. Quinta aliança com Isaac. Sexta aliança com Jacó. Sétima aliança com Moisés. Oitava aliança com Israel. Nono aliança com Davi. Décima, a nova aliança. Nada melhor do que ter uma nova aliança, que Cristo firmou por nós. Se beneficie dessa nova aliança. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.